Perigo Contagem regressiva Steven Griffin, cientista, inventor, criança Procurava uma maneira de explorar as forças ocultas que todos os humanos possuem Foi então que uma dose exagerada de radiação gama alterou a química do seu plano Agora, sempre que Steven Griffin fica zangado ou injuriado Uma metamorfose surpreendente acontece Ai, eu me machuquei trocando esse pneu A criatura é movida por fúria e perseguida por um repórter investigativo Sr. Tucker, não me deixa nervoso, não iria gostar de mim quando estou nervoso Também estrelado por Tom Tucker E Peter Griffin A criatura é procurada por um assassinato que nunca cometeu Steven Griffin é dado como morto e tem que deixar o mundo pensar que está morto Até conseguir descobrir um jeito de domar o espírito veroz que habita dentro dele Numa distribuição Fox Film do Brasil, uma família da pesada